Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos gerar o assunto sem enrolação. Pensa comigo, quais seriam os planos de Deus para o homem aqui na Terra? Os planos de Deus para você que está vendo esse vídeo aqui, ou para mim que estou fazendo esse vídeo aqui, ou até para esse gatinho que está aqui meio que aparecendo. Uma coisa eu sei, que eu não sei quais são os planos de Deus para o homem e a mulher aqui na Terra. O que eu sei é que quando um pai e uma mãe constroem, eles se casam, eles constroem uma casa, não é para eles, é para deixar para os filhos deles. E eles imaginam que os filhos vão continuar naquela casa e que vão cuidar da casa e que vão transformar o ambiente da casa em um ambiente melhor. Imaginam que todos vão viver ali dentro em harmonia e que todos vão se esforçar, trabalhar para produzir alimentos, para que todos tenham alimento, abrigo. Imagina que a casa é para proteger da chuva, do frio, do vento, do sol forte, escaldante. E assim, dentro daquela casa que eles chamam de lar, viva aquela família feliz e eles tenham mais filhos e assim a família vai aumentando, etc e tal. Bom, eu imagino que o propósito de Deus quando criou a Terra e o homem nela fosse esse. Para que o homem tivesse de morar no planeta, certo? E cuidasse desse planeta, cuidando dos rios, cuidando das árvores, cuidando dos outros animais, que fazem parte desse todo habitat, dessa biosfera. E pudessem se irmanar, viver harmonicamente, como uma grande família, alegre, feliz, saltitante e sorridente. Mas, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada disso. Dentro do lar, que é o normal, que quando um casal, um pai e uma mãe, ou um pai e um pai, ou uma mãe e uma mãe, edificam para os filhos, está havendo conflitos. E o lar não está harmônico. E o lar não estando harmônico, fica uma atmosfera pesada. E essa atmosfera pesada deixa todo mundo nervoso. E quando as pessoas estão nervosas, elas agem no calor da emoção. E no calor da emoção, tudo é imprevisível. Bom, aí, a gente traz isso para, leva isso, melhor dizendo, para o planeta Terra. O que o homem está fazendo? Criando conflitos e mais conflitos e mais conflitos. E destruindo o lar em que ele vive. Destruindo o planeta Terra. Destruindo a casa que o pai criou para que ele habitasse. O pai a que eu me refiro, no caso, é Deus. E aí, a gente espera o que disso? Algo que é muito óbvio. A destruição total do ambiente. Da harmonia, da paz, da afeição, do calor humano. E o resultado, qual vai ser? O completo abandono do lar. Abandono da casa. Abandono das origens. Abandono da cultura. Abandono de tudo. Então, se você pensar e pensar do jeito que eu estou pensando, você vai ver que eu estou certo. Então, quais seriam os propósitos de Deus para que nós o alcançássemos? Seria voltar para o lar, voltar os olhos para o lar, se voltar para o lar, que no caso seria o planeta Terra. E se perdoar, em primeiro lugar, pelas imbecilidades cometidas. E segundo, pedir perdão a Deus, pelas imbecilidades cometidas também. E perdoar seus irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, portanto, todos nós somos irmãos. Não interessa se você é chinês ou norte-americano. E se perdoar, e dar as mãos, e todo mundo começar a trabalhar a favor de uma causa. Trabalhar a favor do planeta. Trabalhar a favor da preservação do nosso lar. Porque senão, todos nós iremos morrer. E não é porque o cara lá quer morrer, que ele tem que levar todo mundo junto com ele. É uma decisão exclusiva dele, aquela decisão. Pensa comigo. É muito difícil lidar com tudo isso, cara. E às vezes é muito difícil até suportar tudo isso, sabia? Muitas vezes dá vontade de sair do mundo antes do tempo determinado. Quer dizer, abandonar a escola e voltar pra casa, lá perto de Deus. Porque onde a gente tá morando aqui, nesse planeta Terra, é uma escola. Alguns acreditam que sim, outros que não. E nessa escola tem alunos de todos os tipos, né? Igual tem em qualquer escola por aí. Porque cada um vem de uma cultura, cada um é de um jeito, cada um é de uma origem, blá blá blá. E conviver com as diferenças é parte do ofício, é parte do aprendizado. Mas às vezes a gente olha cada coisa e não entende por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. Do mesmo modo que muita gente não entende o que eu faço, do jeito que eu faço, do jeito que eu falo, do jeito que eu penso. Porque nós estamos em sintonias diferentes, em mundos diferentes, apesar de estar no mesmo mundo. Ó, baseado nisso, o que a gente conclui? Os propósitos de Deus podem até ser inalcançáveis. E aí, cabe aquele que entende o propósito de Deus, tentar transmitir para aquele que ainda não entende. E o propósito de Deus é cuidar da natureza, cuidar do planeta Terra, cuidar dos rios, proteger as margens, cuidar dos animaizinhos. Porque cada bichinho no planeta tem uma função. Do micro-organismo ao macro-organismo, existe ali uma razão para que essas coisas estejam lá. Funcionem do jeito que funcionam. Senão, não teria sentido existir. Eu não sei. Como já disseram, só sei que nada sei. Então cabe a você decidir qual caminho você quer tomar na sua vida. Mas para tomar um caminho bom, você precisa ler muito. Cara, e tem mais uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte. Nós trabalhamos demais. Trabalhamos muito a troco de nada. Essa que é a verdade. Então eu acho que os governos deveriam se preocupar. Ao invés de aumentar o tempo de contribuição do homem para a Previdência, diminuir esse tempo. Para que ele se aposente mais cedo e possa viver mais. É mentira esse papo de que antigamente as pessoas vivem menos e hoje elas vivem mais. Mas é mentira. Minha avó, por exemplo, morreu com 99 anos. Tem um monte de velho aí com cento e tantos anos, mas que os caras não são de agora. São de cento e tantos anos atrás. É hoje que as pessoas têm morrido mais cedo. Por vários motivos. Então não tem razão nenhuma, no meu ponto de vista, aumentar o tempo de trabalho do cara para a Previdência, sendo que o tempo de vida dele diminui. É um roubo isso daí. Estão roubando a sua vida. Estão roubando o seu tempo. Se é que você ainda não se deu conta disso. Então pare de trabalhar. O meu conselho é esse. Pare de trabalhar. Pare de produzir. Pare de dar a sua vida para os outros. Enquanto eles curtem numa boa e você só trabalha. Como disse Raul Seixas, né? Formiga só trabalha porque não sabe cantar. Mas cantar também é um trabalho. Bom, inscreva-se no canal. Valeu, falou, tchau. Tchau.